Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Bacana demais da conta! Agora eu quero fazer um registro aqui, que não existe ninguém tão bem sucedido Nessa trajetória difícil que é o mundo da música Se não tem uma equipe fantástica por trás de tudo isso aí, gente cuidando dos interesses Quero aproveitar junto com vocês, quero cumprimentar toda a tua equipe Principalmente ao Paulo, esse pessoal que nos atendeu de forma brilhante Foi muito prestativo, trazendo todas as informações A gente que já havia contato com mais de uma semana antes de vocês virem pra cá Eu quero agradecer muito, porque o Rancho da Prosa, que viaja por vários lugares do Brasil Nem sempre nós temos a oportunidade de estar com estrelas, com gente que faz a diferença no mundo da música Que já tem registros, que vai ficar imortalizado na voz de vocês Que ninguém vai fazer igual e muito menos parecido Com essa simpatia toda do Solimões, com esse arrojo todo que você tem trazido Com essa equipe, com essa grande família que vocês conseguiram Da indústria de calçados, da roça de Minas Gerais Vocês hoje estão nas casas dos brasileiros E não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo Então eu quero parabenizar vocês aqui, de primeira mão Pra poder mostrar tudo isso e agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês nesse dia Beleza pura, a gente fica feliz porque é um time, né? É um time que está todos unidos com um só objetivo É o bem de todos aqui O Rio Negro e o Solimões, a gente está aqui Nós formamos a dupla e tal, mas todo mundo está engajado com o mesmo objetivo Que é levar alegria para as pessoas e a nossa sobrevivência depende disso Então acho que, em primeiro lugar, é legal a gente ter um relacionamento bom com as pessoas Independente de qualquer coisa, né? Agora, quando se trata de coisa profissional Então acho que você tem que ter um relacionamento legal Respeitar todo mundo E saber que o sucesso do profissional, ele depende das pessoas Sem as pessoas, com certeza você não vai ter sucesso E diz que sucesso vem antes do trabalho, só no dicionário, né? Porque na realidade tem que aralar muito Vamos lá, vamos agitar o negócio Vamos pro rodeio Chega o pião apaixonado Pão apaixonado, é pra pular Pula boi, pula boi, pula boi Você acompanha essa aí que é pra você Levanta a mão pra cima e bate palma, galera Eu quero ver Segura Segura Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudar e apertar Chega o rei, me desbora Na tarde, eu vou alufio O apaixonado que deixou E onde está no lado, ele é que mais é fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudar e apertar Chega o rei, me desbora Pula boi, pula boi, pula cabalo Pula boi, pula cabalo, pula cabalo de dois Coração pula no peito, me desbora no amor Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudar e apertar Chega o rei, me desbora Na tarde, eu vou alufio O apaixonado que deixou E onde está no lado, ele é que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudar e apertar Chega o rei, me desbora Existei mais uma também Que eu muitas vezes me sinto assim Movido pela emoção Essa música realmente é interessante Mas movido pela emoção Você pode ter certeza Que o nome, a atitude Se todos nós rompermos aí Esse processo estressante Acorreria do dia a dia E deixar o coração falar Deixar a emoção falar Na nossa história Você pode ter certeza Que vai ter muito menos infarto Vai ter muito menos frustração E muito menos problema nessa vida Porque a gente sempre fala Que hoje o início do resto dos dias que falta para viver Começa só hoje É verdade Esse clima de emoção realmente é interessante Como é que foi essa trajetória toda? Como é que surgiu isso aí? Essa música, a música é composição minha Movido pela emoção Eu acho que é mais ou menos o estilo que a gente vive No meio do rodeio, nas festas, sabe? Apaixonado Apaixonado A emoção está sempre A todo instante você está vivendo uma emoção A música, as estradas, as viagens Está acontecendo isso A expectativa O que vai acontecer Quando você está preparando um disco Quando você chega no hotel Tudo é emoção Então nós somos movidos pela emoção Nada daquelas coisas extremamente encaixotadas Nada, nada disso Se tem uma dupla que não encaixota Que não tem nada encaixotado e programado É Rio Negro e o Senhor de Morrer, sabe? Nem a gente tem uma programação de show Porque a banda precisa São vários músicos Porque senão isso a gente não teria Não está nada programado De repente o cara pede uma música lá A gente canta Não está programado aquilo que a gente vai falar Porque tem alguns shows Que o artista fala a mesma coisa todo dia Não, eu não dou conta desse negócio Não tem cabimento, né? A gente precisa de ter Tem que improvisar um pouco Aí que fica gostoso Vamos embora O show está para cima Você canta a música de um jeito Ou se não está Você canta ela de outro para fazer ficar Então é por aí E aí a coisa acontece, né? Movidos pela emoção E o povo, né? O povo em cada região no Brasil Você encontra um povo diferente O Brasil é muito grande Então as culturas são diferentes Então a gente, às vezes A emoção é outra, né? Com certeza Diferente, então E tem as emoções De coisas que acontecem Às vezes alguns improvisos Que a gente tem que fazer, sabe? Com certeza Alguma coisinha negativa que acontece Você sente uma emoção Daquela Mas depois quando você resolve Vem aquela emoção Boa Aquela emoção boa Neutralizando a adrenalina Que você passou por um período de pior Exatamente A vantagem é o seguinte Que quem trabalha com música Você pode transformar todas as histórias em música Com certeza Seja ela triste ou alegre Com certeza Você pode fazer virar música Agora vocês, uma coisa interessante Vocês têm trabalhado dentro de um nível Onde procura valorizar tudo, né? Por mais que seja Por mais que seja essa história Vocês têm um dorso ali Que realmente aproveita Leva sempre uma energia diferente Sem trazer com a melancolia desenfreada Não, a gente procura falar mais das coisas Do sentimento mesmo Aquele sentimento romântico Sabe? Aquelas coisas As coisas do coração Mas com alegria É com alegria Que é a diferença O cara pode até chorar Mas acaba dançando Ah, que trem bom danado Movidos pela emoção Assim O chapéu é bem quebrado Minha calça é apertada Minha filela é grande Minha porta é invocada Em amarrado eu fico Onde existe solidão Gosto de levar a vida Movido pela emoção Sou da poeira Sou do estradão Sou do amor Sou da canção Eu curto a vida E a natureza Meu coração não dá mole pra tristeza Sou da poeira Sou do estradão Sou do amor Sou da canção Eu curto a vida E a natureza Meu coração não dá mole pra tristeza Meu chapéu é bem quebrado Minha calça é apertada Minha filela é grande Minha porta é invocada Gosto de som sertanejo Gosto de som sertanejo E festa de peão A paixão é o combustível Que alimenta o coração Sou da poeira Sou do estradão Sou do amor Sou da canção Eu curto a vida E a natureza Meu coração não dá mole pra tristeza Sou da poeira Sou do Estradão, sou do amor, sou da canção, eu curto a vida e a natureza, meu coração não dá mole para a tristeza. Tudo que é bom também chega no final e esse programa não é diferente. Mas eu quero fazer aqui um pedido, um agradecimento a Deus primeiramente pela oportunidade de estar com vocês. E pedir encarecidamente a ele também que nós possamos ainda, num curto espaço de tempo, topar com vocês nessas estradas da vida. Para a gente poder fazer mais um programa e contar mais. Porque, rapaz, uma hora não dá para nada. Porque se for eu contar aqui só a história do Solimão, vai dar um programa. E com você falar a sua, pronto. Mas nós vamos encontrar outra vez, porque a gente tem muitas histórias para contar. Se não der para colocar em um programa, vocês deixam gravado, mas nós vamos contar. É verdade. Mas, meninos, que Deus abençoe a vida de vocês, a equipe de vocês, essas estradas, os palcos da vida. Que continue trazendo essa inspiração, esse carinho, esse amor, esse respeito pelo público que vocês têm feito como ninguém. De uma forma brilhante. O Rancho da Prosa é o Rancho do Tentramela e que nós vamos deixar aqui inteiramente à disposição de vocês para que possa se tornar também o eco, para poder divulgar e continuar colocando vocês nas paradas, no topo dessa estrutura que vocês merecem com muita propriedade. Valeu. Um abraço para você, para todos que estão ligados, a todos que estão curtindo. Obrigado pela oportunidade. E a gente se vê. Saúde e paz para todo mundo. Valeu, galera. Aquele abraço do Rio Negro. Valeu, galera. Um abraço do Solimões. Valeu, Marcão, do Rancho da Prosa. Esse é o melhor rancho que nós já passamos. É brincadeira. A gente já passa por dentro. Valeu, cara. A gente pode ter certeza que esse momento vai ficar registrado para a posteridade, porque estar com vocês é realmente um presente de Deus. Então, vamos lá, todo mundo. Saúde e paz, galera. A alegria. E nós vamos encerrando com mais uma. Vamos lá. De bem com a vida. De bem com a vida, moçada. Um beijo no seu coração e até a semana que vem, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se enrole. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se enrole. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. De bem com a vida, de bem com a vida. De bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. A natureza nos revela a cada dia, se faz presente a cada instante, noite e dia. E o amor, como ela nasce e não se cria. O vento sopra o verde nessa estrada quente. O tempo passa e nos mostra o seu presente. A vida é curta disso, eu sou consciente. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Tchau! 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 Tchau.